Então, bom, vamos fazer funcionar então agora essa questão aqui de ele atualizar, por exemplo, eu estou aqui no, deixa eu executar, se eu estiver no primeiro, onde é que eu estou, onde é que eu estou, onde é que eu estou aqui, vou executar esse arquivo, se eu estiver no primeiro, eu quero que ele então, ao ir para o próximo, ele atualize também, inclusive, o estado, certo? Então, veja bem aqui, olha aqui, eu estou no primeiro, atenção, eu estou no primeiro, qual que é o estado? Era esse, eu vou clicar no próximo, então, foi para o terceiro, mas o estado permaneceu o mesmo, então, como é que tu faria para tu atualizar, inclusive, o estado? Então, você faria da seguinte forma, então, o nome do meu jconbox é jcuf, né, e vou citar um item, setselecteditem, que item que eu quero citar? Então, o item que eu quero citar, está lá, nesta minha classe super, tá, ponto, lá no meu obj, obj, conexão, aí dentro dele eu vou pegar o result set, e vou pegar, então, getString, olha o tamanhão do código que vai ficar, vou pegar, de qual coluna que eu quero pegar? Eu quero pegar do seed uf, certo? Se dá seed uf, é esse aqui, que eu quero pegar de lá, então, então, sempre que eu estiver manipulando, então, o result set, eu preciso, eu preciso usar o trycat, então, entre nós irmos aqui, vejam que, se você vier aqui no formulário padrão, vamos pegar lá o próximo registro, onde é que está o próximo? Vamos pesquisar, onde é que temos aqui, próximo registro, primeiro, vejo que ele chama o próximo, está aqui ele, olha aqui, vejo que, vai para o próximo, normal, ok, vejo que aqui eu tenho o trycat, certo? Sempre que eu estiver manipulando conexão, você precisa usar o trycat, então, vamos vir aqui, tu pode fazer isso de uma forma bem mais prática, basta você clicar aqui, clicar aqui, ó, adicionar, trycat, então, automaticamente, ele está adicionando o trycat aqui, então, já está resolvido, vamos compilar agora e executar esta minha classe e vamos ver como é que está ficando, ok? Vejo que estou no primeiro carazinho, vou clicar no próximo, aqui tudo bem esteiro, aqui é tranquilo, olha aqui, ó, SC Santa Catarina, perfeito, olha aqui, ó, tá ok? Então, ou seja, ele atualizou isso aqui, perfeitamente, vamos limpar isso daqui e vamos adicionar uns novos aqui na minha cidade, tá? Então, vejo que tem o 3, tá aqui o 4, Floripa, vamos adicionar o 5, Cascavel, vamos adicionar o 6, então, São Paulo, o 7, Rio de Janeiro, certo? Beleza, o F, então, Santa Catarina, Paraná, São Paulo e Rio de Janeiro, ok? Temos aqui ainda Belo Horizonte, Minas Gerais, certo? Está aqui adicionado, vamos gravar fisicamente no banco e agora vamos rodar esta nossa cidade aqui para a gente testar. Estou no primeiro aqui, vou para o próximo, olha aqui, ó, Santa Catarina, próximo, São Paulo, olha aqui, ó, atualizou para São Paulo, Belo Horizonte, Minas Gerais, ok? E assim por diante, tá ok? Pessoal, então, esta forma aqui que eu mostrei para vocês tem total controle sobre a tua aplicação, ok? Ah, tem um método que não me serviu aquele método genérico, então, bota ele aqui para funcionar e coloque as características específicas desta tua classe. Isso que eu fiz aqui foi para mostrar para vocês que vocês têm controle total, tu cria um padrão aqui, se ele não servia algum atributo, tu cria uma nova classe para ele, tá certo? Até mesmo, por exemplo, para o Cidade aqui, é bem complicado, na verdade, se criar um formulário, por exemplo, que nem este padrão que a gente criou, que sirva para todas as situações. Aqui veja que a gente conseguiu fazer ele bem bacana, consegue-se utilizar ele para muita coisa, ficou bem automático este nosso sistema, mas quando você tem, por exemplo, uma classe que é muito grande, então, passa, de repente, a se tornar um pouquinho mais complicado este processo. Então, pessoal, várias soluções você pode estar implementando. Uma delas seria você simplesmente pegar e criar mais uma classe aqui, pessoal, criar mais uma classe específica para manutenção de cidade. Então, vem aqui, criaria mais uma classe aqui, por exemplo, aqui, manutenção de cidade, por exemplo, seria uma classe específica para regras, enfim, de manutenção de cidade. Então, aqui você ia criar uma classe simples, então, deixa eu apagar aqui tudo que tem aqui, você poderia criar uma classe manuticidade aqui e colocar coisas específicas dessa classe, por exemplo, deixa eu botar aqui, deixa eu tirar esse método construtor, porque não teria método construtor nenhum, certo? Poderia, então, pessoal, aqui criar um método, por exemplo, um método, deixa eu ver aqui, public, vamos supor, que nem a parte de inserir no banco, certo? Veja que nós temos aqui um método de inserir, vamos ver, de gravar, no caso, né? Daí está o método gravar aqui, vamos procurar pelo método gravar aqui, próximo, anterior, primeiro, novo, aqui, gravar. Veja que esse gravar aqui, no geral, ele está passando apenas dois caracteres, correto? Veja que dois atributos lá da minha tabela, tá? Mas, e que nem no caso de cidade, que eu tenho aqui três atributos e não dois. Então, como é que tu poderia fazer para solucionar isso? Várias formas, uma delas é você, por exemplo, você pegar esse teu gravar aqui e ter um específico para cidade, certo? Então, tu viria aqui no manutenção de cidade, tá? E iria colocar um método aqui, por exemplo, publicVod grava cidade, por exemplo, certo? Grava cidade e, assim, aqui dentro, você poderia estar inserindo mais, então, o campo jcb.gare, do combo box. Aí, tu diz, mas a quantidade de erro que deu aqui, claro, que, na verdade, vamos começar resolvendo os probleminhas que deu aqui. Aqui, ó, primeira coisa, variável tabela, então, veja que deu um probleminha aqui com o uso da minha variável tabela, tá ok? Tá dizendo que é o seguinte, não encontrou cannot found a variável tabela, certo? Então, tu poderia criar ela, tudo mais, certo? Só que não, claro, a variável tabela, a gente vai, na verdade, esse é uma manutenção de cidade, a gente vai estender, então, extents, né? De qual tabela? De qual formulário? Eu quero estender do meu formulário de cidade, certo? Ó, vejo que já diminuiu a questão dos zeros, tá? Já diminuiu, então, vamos ver qual que é o próximo erro. Vamos clicar aí, vamos ver aqui, tabela s private, então, o acesso dessa minha variável tabela está definido como private, ou seja, aonde é que ele está definido? Ó lá, lá na aplicação, lá no pacote de aplicação, form cadastro padrão, ou seja, quer dizer que aqui no form cadastro padrão, a minha tabela aqui, a variável tabela está definida como private, Então, vamos tirar esse private daqui, entendeu? Vamos compilar isso daqui, tá? E aí, então, agora você viria, e você teria, então, aqui, vamos ver aqui, vejo que já sumiu aquele erro daqui, já não tem mais erro ali. Agora, qual é o próximo erro? Então, class.joutopen, ah, porque eu preciso, então, dar um import javax.swing.asterisco, aí já também não vai mais me dar esse erro, aí dá erro aqui no SQLception, porque eu preciso importar o SQLception, pronto, já vejo o pessoal que agora já não tem mais erro algum, certo? Então, se tu compilar isso aqui, vamos compilar isso daqui, compilando, 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 vejo que sumiu tudo, ou seja, está uma classe limpa, 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 tá ok? Então, na próxima aula, eu vou dar continuidade, vejo que espetáculo que é, eu tenho um form cadastro padrão, daí dele foi criado um bairro, do bairro foi herdado para manutenção cidade, e assim por diante, certo? Então, pessoal, até a próxima aula, tchau!